A culpa da lesão do Tiquinho Soares, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, é da CBL. Culpa é 100% da entidade que permite que partidas oficiais de um futebol profissional sejam realizadas nesse campo patético que é o gramado do Mineirão. Aliás, isso é até uma boa resposta e exemplo para as pessoas de pouca inteligência ou então de má-fé que rotineiramente criticam o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Palmeiras por utilizarem gramados artificiais. Porque num bom gramado sintético, o Tiquinho Soares não teria se machucado. No gramado sintético, o joelho esquerdo do Tiquinho Soares, que é esse daqui, não teria ficado preso dessa forma. Ele teria deslizado com uma maior facilidade, evitando a entorce. Isso não é um negócio que aconteceu só com o Tiquinho, não. Vários jogadores do Mineirão, no Castelão, no Maracanã, que são os piores gramados do Brasil, já tiveram lesões que poderiam ter sido evitadas se tivesse o mínimo de condições básicas para se disputar futebol. E a responsável por exigir condições mínimas para o seu campeonato acontecer é a CBF. O Mineirão deveria ser proibido de receber jogos. Se eles querem virar uma casa de shows, que virem de uma vez. Assim, não que a grama sintética seja a solução para tudo. Até porque um bom gramado natural é 30 vezes melhor que um gramado sintético. Mas entre o Mineirão, o Maracanã, o Castelão e vários gramados porcos que a gente tem por aqui, nem só pela qualidade do espetáculo, mas pela segurança dos atletas, a gente nos gramados em que você não consegue manter uma qualidade, ou você não tem jogo, ou você muda para um sintético. E ponto. E acabou a discussão. A pergunta que fica é, quantos jogadores mais vão ter que se machucar para que se tome uma atitude nesse sentido? Acredito eu que a CBF, como nunca fez nada, não vai fazer ainda mais agora. Isso é algo que eu tenho certeza que vai ser muito bem discutido e alinhado pela Liga. E sabe-se lá também quando vai sair, porque os clubes não conseguem sentar e entrar em concordância. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí, faço vídeos de futebol todos os dias, aqui mesmo nesse perfil.